Olá, tudo bem, Thaís? Tudo jóia? Você está bem? Você está bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem? Um pouquinho de sinusite, mas acho que é esse ar seco, né? Pegou eu, pegou a esposa também e pegou a minha filha também. Eu vim melhorar hoje. Nossa, eu estou tomando antibiótico, mas fazer o que? Eu acho que ataca sinusite, é muita poluição, ar seco, ninguém aguenta, ar condicionado, ventilador. É bom te conhecer, viu? Quero tudo de melhor para você, para a família. Conta comigo, com muito carinho, muito respeito, muito amor. Mais que um professor, você ganhou um amigo aqui, você e toda a família, tá bom? Você está bem fisicamente, mentalmente? Você está bem fisicamente e mentalmente? Você está bem? Isso aí. Porque eu falo mental, né? Tudo bem que faz parte da saúde uma coisa só, mas o mental hoje tem que ser tratado à parte, né? Porque, nossa, ansiedade, depressão. Eu atendi uma advogada agora, ela começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando, doutora? Ela falou, poxa, porque esse caso foi meu marido que indicou e eu não quero perder, eu acho que eu vou perder. Eu falei, não, pensa assim não. Eu falei, você tem que recorrer. Se a gente não concorda com a decisão do juiz, a gente tem que recorrer. E, às vezes, a gente não ganha em primeiro grau, né? Aí ela acalmou. Mas você vê, como está tudo abalado psicologicamente, depois da pandemia, parece que a gente está mais frágil ainda, né? Olha só. Como que você percebe isso? É fogo, né? Que Deus dê muita sabedoria para lidar com essas crianças também, né? Com o ser humano, né? Tô aqui. Conta comigo, viu? Tô aqui, contato comigo, viu? Ah, tá. Hum. entendi agora o que é importante nós temos duas formas de comprar imóveis o regular quando eu compro imóvel regular, quer dizer que está no nome da pessoa no cartório de imóveis bonitinho então aí eu tenho que fazer o que? três etapas, se eu vou fazer um negócio eu recolho o tributo lavo a escritura pública no cartório tabelão de notas que é o tabelão, aí eu pego essa escritura pública, vou lá e registro o cartório de imóveis, então eu tenho três etapas quando eu compro um imóvel regular sem registro, sem escritura, que é muito comum no Brasil, porque 75% no Brasil é posse, 75% alguns estados até mais e fora que nós brasileiros, nós temos esse costume de comprar por contato de gaveta porque é nosso, às vezes é mais em conta, às vezes a gente não paga atributo, não paga cartório ou escritura pública, então não adianta eu sei que tem muita gente que critica não compra, mas a realidade é nossa eu acho que é a mesma coisa falar passe protetor solar mas, poxa, protetor solar custa caro não é verdade? Não é que todo mundo tem condições de comprar protetor solar, então é fácil a gente impor as coisas, precisa ver as condições do brasileiro se for um bom negócio para você, para a família você acha que é um bom negócio, tem preço porque comprar um imóvel irregular, a gente tem que pensar assim, nunca pode pagar o preço de mercado se no mercado vale 100 mil você está comprando irregular, você tem que pagar 50 verdade, sabe? ah, mas a pessoa quer 85, 95, então fica com o seu imóvel porque comprar um imóvel irregular, você está assumindo o risco então, você tem que pagar valor bem abaixo 50, às vezes 60% do que vale 60, 70% no máximo mas se for longe disso, compensa comprar regular agora, se for bom negócio para você, qual que é o contrato correto? primeiro, fazer o do inteligência então, você vai levantar eu posso fazer um corretor, corretora, advogada, advogada você pode fazer sozinha também chama do inteligência do inteligência é uma pesquisa para você é uma auditoria para diminuir o risco de você cair no golpe cortou um pouquinho, né? cortou, né? o do inteligência o do inteligência é uma auditoria para diminuir o risco de você você cair no negócio cair no golpe o que que é o do inteligência? são pesquisas não, tá indo? agora foi, né? agora firmou de novo o do inteligência você vai pesquisar o imóvel e quem está vendendo as duas coisas então, como que você pesquisa o imóvel? você vai pedir para a pessoa uma certidão de propriedade atualizada ou você mesmo vai tirar tá bom, tá bom ah, mas é, tá assim geral, né? eu, eu, aqui no escritório eu tinha a Vivo e eu não gostava da Viva eu troquei para a Claro eu estou querendo voltar para a Vivo porque toda hora dá problema eu acho que no Brasil a gente paga muito caro a internet e a gente tem uma internet muito ruim, né? né? melhorou, melhorou às vezes é espelho também, né? eu falo que a internet não gosta de espelho e não gosta de coluna, né? lugar que tem coluna, né? então, o que que a gente tem que fazer? vou comprar esse imóvel eu acho que vale a pena o preço está bom não paga não paga o valor de mercado senão não vale a pena mas se você acha que está abaixo é... pode pode, claro você tem um amigo aqui tá 10 por 25 é e me fala uma coisa para você para a família é estratégico pelo fato de ser doado? entendi 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 é... é... se a gente dividir pelo metro quadrado não tem não tem um grande preço não porque hoje é... não um preço maravilhoso não se a gente dividir, né? porque hoje o metro quadrado eu calculo pelo que falam 1,5 2,5 eu acho que o bom de pagar nesse imóvel nesse terreno era uns 170, sabe? 150 mas se você achar que é um bom negócio aí não tem jeito, né? às vezes é um bom negócio pelo fato de ser do lado, né? então paga um pouquinho mais mas resolve o problema agora o que eu orientaria vocês fazerem nesse caso? faz o do inteligente é... eu até pesquiso aqui tem o CPF de quem está vendendo? não tem? não tem? é... nem dele nem dela, né? é... tem? qual que... qual que é? fala pra mim tá bom que legal que bacana é... é verdade olha lá pode tinha entrado no site do TJ aqui, ó tá bom já que né Fala para mim o CPF dos dois, vamos pesquisar para a gente ver se tem inventário, tem que olhar tudo. O certo é fazer o do de inteligência, vamos fazer uma pesquisa prévia aqui para ajudar. Peraí que caiu meu tercinho no chão, é que eu atendo com meu tercinho, eu falo para poder Deus me iluminar, para poder atender bem e que tudo funcione bem. É legal, é legal. Você quer ver um livro que você vai gostar de ler? Advogado Imobiliário de Sucesso. Aí você fala, poxa, advogado Imobiliário de Sucesso deve ser só para advogado. Todo mundo que lê que não é advogado, adora, porque eu explico o Direito Imobiliário bem leve, bem didático, para você não cair em golpe, está bem legal. Nunca compro imóvel sem fazer o do de inteligência, nunca, nunca. Seja regular, seja irregular, seja urbano, seja rural. O do de inteligência, você pode fazer ou alguém pode fazer para você. Se você tem tempo, você pode fazer e gastar menos. O custo é baixo, muitas certidões são gratuitas. E aquelas certidões não são gratuitas, não são caras. A única certidão que é cara é a certidão de propriedade. Então você vai comprar um imóvel, seja qual for, até apartamento. Solicita certidão de propriedade atualizada, certidão de propriedade atualizada para ver se quem está vendendo é dono. Ah, mas eu estou comprando e sabendo que a pessoa não é dona. Mas você precisa saber se a pessoa não está mentindo. Olha, meu sogro faleceu, e tá, mas quem é seu sogro? Não bate os nomes, né? Você está vendo que é golpe, né? É sempre importante pesquisar a União, Estado, Município, porque às vezes o imóvel tem dívidas na União, na Fazenda, na Receita, né? Dá medo, né? E aí, depois, depois que você pesquisa bem o imóvel, aí você vai para as pessoas, porque o problema são as pessoas, né? Aí você vai pesquisar quem? Os vendedores. E como que você pesquisa os vendedores? Certidão de distribuidor de círculo. Tá falhando? Não, vai voltar, vai voltar. Eu acho que sim, às vezes funciona bem. Tá bom. É que para mim está bom. Para mim está funcionando bem. Tá bom. É. Então, guarda assim. O que é o do inteligência? Pesquisar o imóvel. Eu pesquiso o imóvel, certidão de propriedade atualizada, que é mais cara, é uma certidão que custa R$ 80,00 e pouco mais precisa. E pesquiso no Google. Certidão negativa da União, certidão negativa do Estado, certidão negativa do Município. Aparece um link, normalmente, indo no link, você consegue, e normalmente é gratuito. E depois que você pesquisou o imóvel, você vai pesquisar as partes, os vendedores, né? Os compradores. No caso, você vai pesquisar os vendedores porque você está comprando. Então, você vai pesquisar como? Você vai olhar a certidão do distribuidor cível. Certidão do distribuidor cível tem dois sites de fóruns que você tem que entrar. O TJ de São Paulo. Site do TJ de São Paulo, quando você está em São Paulo. Quando está em outro estado, você vai entrar no Tribunal de Justiça daquele estado. Você vai lá e vai solicitar certidão do distribuidor cível. É bem fácil. Tem uma lupinha, você clica assim. Certidão do distribuidor cível. Aparece um link para fazer a emissão dessa certidão. Você paga, mas é pouquinho. Então, o certo é pesquisar certidão do distribuidor cível da esfera estadual e federal. Federal na justiça federal da sua região. Estadual e estado no Tribunal de Justiça do estado que você mora, que você está comprando imóvel. E aí, as outras certidões que você vai solicitar, certidão do distribuidor criminal, criminal, da esfera estadual e federal. É no mesmo site. Depois que você pesquisou a certidão do distribuidor cível, na esfera estadual e esfera federal, e também no criminal, na esfera estadual e federal, você vai pesquisar o que? Certidão de protesto. Cartório de protesto. Da localidade do imóvel e onde residem os vendedores. Porque o cartório de protesto, vamos dizer que você está comprando um imóvel, que tem um monte de protesto, que a pessoa está devendo para todo mundo. É um negócio já meio arriscado. Por que a certidão do distribuidor cível? Porque você está comprando um imóvel, uma posse, de uma pessoa que está sendo processada criminal por grilhagem de terras. Loteamento irregular. Você está vendo que a pessoa é picareta, né? Ou você está comprando um imóvel que tem vários processos cíveis, de rescisão de contrato. Então, foge, né? Outra certidão que você precisa é as certidões trabalhistas. Certidões trabalhistas de ações trabalhistas e execução trabalhista. São certidões que você precisa para entender se a pessoa tem processos trabalhistas no nome, que pode impactar na anulidade do negócio, entendeu? Isso é o básico. Isso, da pessoa que está fazendo a venda. É. Ah, mas isso já ajuda, né? Porque quem vê cara não vê coração. Mas o fator de você conhecer a pessoa há muitos anos, já a chance de estar errada é muito menor, né? É diferente. É. É. Não entendi. É, você está certa. Isso que é perigoso. Porque quando a gente comprar um imóvel irregular, nós precisamos fazer o do dirigente. E além do do dirigente, é fazer um contrato bem feito. Esse contrato bem feito chama-se São Direitos Possessórios e Afins. Por que você vai comprar a posse com esse contrato? Porque aí você consegue fazer o do campeão no seu nome no dia seguinte. Não? É, não tem problema. Porque você vai... Quando você vai comprar um imóvel irregular, você vai comprar através de sessão de direitos possessórios e Afins. Nunca contrate compra e venda. Tem muito corretor, corretora que tudo é compra e venda. Advogado, advogado, tudo é compra e venda. Compra e venda não é. Compra e venda, quando eu estou comprando à vista um imóvel totalmente irregular.